Sabem qual é a parte boa do verão acabar? Fazer compras pra voltar à escola! Tudo bem, garotas, hora de mostrar e contar tudo, vamos ver! Oh, lindos brincos, garota! Muito legal! É a nova do Vitor Pugo! Amo o Michael Gurson! Nossa, Dracotone! Don't Vampirama! Carraba de morto! Aqui está. Laguna, tá tudo bem? Ah, é... É só que... Eu não tive notícias do Gil o verão inteiro, estou preocupada com ele. Oh, não fique! Ele deve estar ocupado. Uau! Eu reverencio sua habilidade superior de compras. Apesar de adorar as pessoas me reverenciando, nada disso é pra mim. O quê? É preciso pra minha irmã, né, Fera? Eu não acredito que ela ainda está chantageando você pela festa. Acredite! Ela me fez esperar por ela pra fazer pé e mão. Sua irmã é muito má. Minhas lindas orelhas perfeitas estão queimando. Eu não ligo quando as pessoas falam de mim, é quando elas param de falar de você que tem que se preocupar. Ora, ora, ora! Muito bom! Quero esses. Ah, o quê? Ah, eu quero tudo isso. Isso não? Legal, então eu vou contar pro meu pai sobre a grande festa da Cleo quando ele estava fora da cidade. Ele vai colocá-la de castigo por um ano. Você venceu. É isso. Aqui, de acordo com seu relógio, quer dizer, meu relógio, eu vou me atrasar para o salão. Eu já volto, sinto a minha falta. Eu acho que nunca conheci ninguém tão medíocre e desprezível quanto a Néfera. Bom, se acharam que nosso dia não podia ser pior, Thor lá e as garotas dela estão de volta. Ela vai vir atrás da gente. Temos problemas maiores pra resolver. Como impedir a minha irmã? É, tenho mais compras pra fazer, mas esqueçam. Néfera vai pegar tudo pra ela mesmo. Viu que a Néfera está de volta? Ela sempre usa as novas tendências antes de qualquer pessoa. Vamos ver o que a Néfera compra. Assim podemos roubar o visual dela. Vamos às compras. O que está acontecendo? Vocês todas estão ridículos. Essas são as tendências mais quentes da estação. Estão em todas as revistas. Somos as primeiras a usar. Elas nem chegaram aqui ainda. Mas sendo uma modelo famosa mundialmente, você já sabia disso, não é, Néfera? É claro que eu sabia disso. Eu só estava testando vocês. Por favor, não tire isso de nós. Não podem ser substituídas. Entreguem. Eu posso ser modelo, mas vocês, garotas, nem pensar. Está absolutamente certa. Agora eu acho que vou caminhar pelo shopping e pegar todas as joias que eu puder. Tcharam! A Néfera nunca mais terá coragem de ir no shopping. Ai, meu rá! Esse é o melhor dia da minha vida! Bom, quando você pensa que o seu dia não poderia ser melhor... Você está linda! Cléa, você acabou com eles. Detonou. Eu sei. Eu não acho que foi bom. Você é a próxima. Não se surpreenda se eles não aplaudirem. Fiz um número muito difícil. Claro, mas eu sou natural. Boa sorte. Porque você vai precisar. Esse é o Lofote. Parece a Lua. Ela é demais! Ei, alguém acidentalmente ligou o Lofote. Nossa, mas quem faria isso? Isso foi incrível. Por acaso, eles te pediram bicho? Não tem como eu sair com um cara que tem mais de quatro olhos. E ele tem oito. Ai, não. Eu estou atrasada para ir para casa. Eu tenho que correr. Ah, droga. Os zumbis são muito devagar. Eu não posso passar essa multidão. E aí, eu já sei. Tudo bem, monstras. Esses são os passos para a nossa equipe treinar. A maioria de vocês não vai sobreviver. Na minha equipe, não tem lugar para peso morto. E aí, eu já sei. Isso já é demais. Tem razão, Cleo. Ela é excepcional. É exatamente o que nós queremos. Queremos? Queremos para quê? Frankie, agora você faz parte da equipe de Fear Leading. Meus parabéns. Vai, Frankie! Mais uma vez, do começo. Estamos tão perfeitas. Só as três melhores equipes estarão no acampamento de líderes de torcida da Praia Escura durante a Semana do Saco Cheio. E depois são os finais nacionais monstras. Frankie, Frankie, ou devo dizer, ponto fraco. Sabe, eu pulei antes de travar, quando eu devia travar antes de pular. E depois eu pulei e aí... Para! Se você quer passar do período de experiência de ser líder de torcida, você precisa se ajeitar, querida. Gúlia, traz alguma coisa para eu beber, tá? O resto pode continuar. Me dá aquele que você fica com este. Faz meu rosto ficar azul. Mas a sua cara é azul. Oi, Frankie, como está o treino? Nossa, está demais. Claro que está. É, tenho certeza que a Cleo não está muito exigente. Ou dominadora. Ou agressiva. Ou arrugantiva. Tudo bem, mas é só porque ela quer o melhor de nós. E é bom ter metas. E aí, princesa? É Draculaura. E seu ombro está pegando fogo. Você finge que não está arrastando uma tocha comigo, mas saca só. Você vai comigo na festa do campeonato. Ai, 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 por que me beliscou? Por que você está sonhando se acha que eu vou com você? Vamos cair fora antes que você se queime mais. Nossa, o Hulk é tão chá, mas ele está super afim de me... Eca! Agora é melhor alguém me beliscar. Isso foi horrível. Está brincando? Cleo, essa série foi demais. Demais não é bom o suficiente. Tem que ser perfeito para ir para o acampamento. Você está certa. Como sempre, a gente quer mostrar uma nova série para você que a gente vem trabalhando. Me dá ruim, 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 me dá ruim Como se diz, nós saímos, nós saímos O que é isso? Um tipo de piada de mau gosto? Não é nenhuma piada, seu reinado sobre nós chegou ao fim Estaremos na grande produção da escola de Escola Sangrenta do Oeste Isso é o que todas as gatinhas estão fazendo Boa sorte nas nacionais Por que ainda está aqui? Eu sou muito nova e ninguém me leva a sério, exceto você. E é por isso que eu levo a sério ser líder de torcida. Por isso, eu não vou alugar algum. Por que você demorou tanto? Ei, eu acho que já que só sobrou eu, você pode me tirar do período de experiência, certo? Tá bom. Você está promovida para o time. Desprovida. Vamos, Mulher, você tem que trabalhar nos panfletos. Estamos recrutando sangue novo. Testes amanhã de manhã.